Adaptar conteúdo, tarefa, roteiro, prova, avaliação, para quê? Por que nós precisamos fazer tudo isso? Por que, então, nós somos obrigados a adaptar conteúdos, tarefas, roteiros, provas e avaliações nessas tais turmas inclusivas? Bem, eu sou o professor Roberto Anderson, escritor, psicanalista e educador, sou pesquisador em neurociência cognitiva e membro da Academia de Ciência Nova York. E sou também mestre e doutor anual de causa em educação e diretor da área de projetos educacionais e pesquisas do nosso IUP. Vamos lá, qual é o maior desafio apresentado pelos professores hoje? Qual o mais frequente desafio que tem chegado a mim? Bom, numa sala comum, mesmo que não haja qualquer aluno com deficiência, sempre teremos alguns alunos com baixo nível de conhecimento na nossa matéria. Havendo alunos com deficiência, essa diferença é bem mais clara e bem mais fácil de identificar. Como nós vamos conseguir dar aula para essa turma, de forma a garantir a aprendizagem de todos os alunos, desde aqueles que estão no nível de conhecimento previsto para a série, até aqueles que apresentam dificuldades ou que têm algum tipo de deficiência. Nós sabemos que a metodologia tradicional, aquela de todos os alunos enfileirados um atrás do outro, não permite uma aula no estilo multisseriado eficaz, já que o aluno é passivo. E, como eu falei, estão todos sentadinhos em cadeira enfileirados um atrás do outro. Para possibilitar essa necessidade primordial de garantia de aprendizagem para todo mundo, a metodologia tem que ser mudada, é claro. Para isso, nós estamos colocando em todas as nossas formações a metodologia IUP de dinâmica grupal. Sem uma metodologia inclusiva responsável, que não precisa ser a nossa, pode ser qualquer uma, a nossa apenas é a que nós estamos apresentando, esse trabalho fica praticamente impossível de ser realizado. Basta vocês assistirem todos os nossos vídeos sobre a implementação da metodologia IUP de dinâmica grupal ou participar dos nossos cursos de formação. Mas, hoje, o que nós vamos ver é o cuidado que nós temos que ter, nós, professores, temos que ter, ao preparar um roteiro, por que nós temos que ter esse cuidado, para preparar roteiro de estudo dirigido, questionário, teste, prova, ou qualquer tipo de tarefa ou avaliação para aqueles nossos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade de entendimento na nossa matéria. Eu disse nossos alunos, porque tem muito professor que considera o aluno deficiente como não sendo seu aluno, sendo aluno do acompanhante. O aluno é nosso, tá? Nós sabemos que cada aluno com dificuldade, incluindo os que não têm qualquer deficiência, precisam ter a sua autoestima elevada. Para quê? Porque eles precisam, com a autoestima elevada, quebrar os bloqueios e, assim, eles poderem progredir. Todos esses têm algum tipo de bloqueio. Ou é emocional, ou é comportamental, etc. Ou até, no caso dos deficientes, neuropsíquicos. Para isso que nós, professores, precisamos, primeiro, identificar o ponto de entendimento de cada um deles. O ponto de entendimento da nossa matéria, porque ele pode ter pontos de entendimento diferentes para cada matéria. Para aí, sim, nós adaptarmos os conteúdos dos roteiros, testes, etc., àquela sua realidade de entendimento. Caso nós não façamos isso, nós estaremos apenas intensificando os bloqueios dele, excluindo ele definitivamente do entendimento da nossa matéria, e pior que isso, provocando, com certeza, a sua evasão da escola. Então, nós vamos aumentar o índice de evasão escolar. Agora, vamos à legalidade ou não dessas adaptações. Pela Lei Brasileira de Inclusão, essas adaptações não só são permitidas, como são obrigatórias, mas apenas para os alunos considerados deficientes. Para os alunos cujas deficiências não são evidentes e para aqueles só com bloqueios emocionais, comportamentais, ou até provenientes de deficiências não listadas nas leis, não existe essa determinação legal. Então, a legislação obriga a alguns, mas não obriga a todos. Então, é importante a gente notar isso. Não existe determinação legal, mas também não há lei nenhuma que proíba o atendimento individualizado do aluno em seu nível de conhecimento diferenciado e de acordo com a sua baixa capacidade cognitiva, mesmo que ele não esteja com a sua deficiência listada. Não há lei que proíba isso. Isso é muito importante nós sabermos. Então, isso é uma obrigação, sim. Obrigação legal? Não. Mas é uma obrigação moral de todos nós, professores. Inclusive, uma obrigação moral do sistema educacional como um todo. Se é que existe vontade política de termos uma educação responsável em nosso país. Se a vontade política não for educação, então não é obrigação nenhuma. Mas eu acredito que a vontade política seja a aprendizagem de toda a nossa população. Então, pelo menos vamos pensar nessa utopia. Então, para quem deseja cumprir o seu papel de educador responsável, as adaptações são as únicas formas de nós conseguirmos a quebra desses bloqueios e o desenvolvimento de cada um desses alunos. E essas adaptações, embora não determinadas na lei maior de inclusão, elas podem até ser integradas, sim, nas legislações estaduais, municipais, nos projetos políticos pedagógicos das instituições escolares, se assim os dirigentes desejarem. Sob a forma de regulamentação específica para atender a demanda estadual, municipal, ou até daquela comunidade escolar, como nós fazemos no nosso projeto político-pedagógico do IUP. Assim, nós vamos contribuir decisivamente para reduzir ou até eliminar a evasão escolar. Vamos permitir o desenvolvimento da autonomia dos alunos e vamos evitar que muitos deles acabam sendo atraídos pelo crime organizado. É claro, isso acontece por falta total de oportunidade de emprego ou de capacidade empreendedora. Ele não está se desenvolvendo, ele está repetindo o ano, repetindo o ano, repetindo o ano. Ele vai sair da escola e vai encontrar um emprego fácil. E emprego fácil só existe no crime organizado. É isso, gente. Essa é a resposta, tá? A razão é essa. Eu peço, então, aos colegas que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem com todos os seus grupos, né? E ativem o tal sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá bom? Mandem suas dúvidas e questionamentos, tanto para que a gente adicione nos temas dos nossos cursos, que serão mensais, como vocês já sabem, como para responder alguma coisa nos próximos vídeos ou nas próximas lives nossas, tá? É sempre um grande prazer estar com vocês, né? Recebam todos um forte abraço. E aí E aí E aí E aí O que é isso?